E eu trago uma apuração para a gente analisar depois. O presidente do Senado, então a Luciana Amaral trouxe aqui sobre a ideia dos senadores de pedirem o impeachment de Alexandre de Moraes. Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deve pautar esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, segundo minha apuração com fontes próximas ao senador. Os parlamentares da oposição começaram a acolher as assinaturas para pedir a saída do ministro após a reportagem do jornal Folha de São Paulo publicar que o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi demandado de forma não oficial pelo gabinete de Moraes durante e após as eleições de 2022. Bom, Pacheco, no entanto, já sinalizou aliados que ainda não têm elementos suficientes com as informações até agora para dar encaminhamento a esse processo. Ou seja, é preciso aguardar novos desdobramentos. Claro que isso está sempre em análise, mas com o que tem agora não vai tocar para frente. Atualmente, há mais de 20 pedidos de impeachment contra Moraes parados na presidência do Senado.